E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre quantos tips você deve seguir no máximo. Foi uma pergunta que chegou no meu Instagram, né? Se você ainda não me segue, segue lá, é o Sérgio Freitas Underline. Mas antes de eu passar e responder essa dúvida aqui, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, beleza? Então vamos lá, né? Muita gente tem dúvida e essa dúvida chegou pra mim. Quantos tips você segue no máximo, né? Quanto você consegue colocar na sua banca e apostar e ter em apostas abertas ao mesmo tempo? Isso é um risco que muita gente corre, muita gente não se atenta, né? Porque se você divide sua banca em 50 unidades, por exemplo, e aí você segue 10 tips. Pode ser que você não tenha unidade sobrando pra você conseguir colocar as apostas. Pode ser que um tips, dois ou três já consigam mandar apostas o suficiente pra você não conseguir fazer todas. Então isso é muito importante, né? A gestão tá totalmente relacionada a quantos tips você segue e quantos tips você segue tá totalmente relacionada à agressividade deles ou lucratividade. Você tem que tá reparando em todos esses aspectos pra que você possa definir quantos tips você vai seguir no máximo. Mas se eu fosse responder quantos tips você segue no máximo, certeza que eu responderia 5, né? Eu iria pedir que você selecionasse os 5 melhores no seu ponto de vista, na sua avaliação. Aqui tem vídeo no canal falando sobre como avaliar um tipster, né? Buscando saber o ROI, as unidades conquistadas, onde ele trabalha, como é que ele aposta. Então você tem que saber disso e aí você seleciona os 5 tips melhores. E aí você coloca uma gestão que você consiga pegar todas as bets. Talvez 50 unidades não seja o ideal, né? Seguindo 5 tipsters. Você pode dividir sua banca em 100 unidades. É o que eu recomendo, pelo menos. Se os tips não forem muito agressivos. Se as apostas que eles mandarem não forem muitas, né? Porque se um cara só manda 10 apostas e aí os outros 4 mandam um volume razoável também, até 100 unidades é um pouco complicado. Mas eu acho que essa média é o ideal. Você pega 5 caras, devido a banca por 100, 120 no máximo. E ali você consegue ter um aproveitamento bacana de toda essa galera que você vai seguir. E é até bom você ter esse número de 5 tipsters. Por quê? Porque se dois caras estão na fase ruim, você pega a fase boa de 3. Se três caras estão na fase ruim, você pega a fase boa de 2. Diferentemente de você seguir só um. Diferentemente de você seguir só dois. Diferentemente de você seguir só três. Quanto mais você coloca, melhor. Mas aí você tem que ter uma noção de que você não pode colocar muito também. Porque se colocar acima disso, cara, é impossível até de você seguir. Porque vai estar chegando a aposta pra você a todo momento. E você não vai ter tempo livre pra fazer nada na sua vida, mas vai ser só seguir tipsters. Então você tem que dormir também, você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que arcar com seus compromissos. Então 5 caras, no meu ponto de vista, é o máximo que é interessante pra seguir. Beleza? Se você tem uma opinião diferente, quero pedir que você deixe aí nos comentários, né? Coloque sua experiência também pra gente debater aqui sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ainda não for inscrito, como eu já falei no início, se inscreve e deixa o like. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.